Ah, pois não, agora aqui na TV Guarani, ao lado do novo treinador do Bugri, Júnior Rocha. Tudo bem, Júnior? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao estádio do Brincão de Ouro. E a sua expectativa em como a dar o Guarani nessa Série B do Pedralado Brasileiro? Primeiramente, uma alegria muito grande, que não cabe dentro do coração. Um orgulho e uma satisfação enorme de estar à frente do Comando Técnico do Guarani. O nosso primeiro objetivo é resgatar o torcedor, de ter o prazer de vir vir o Guarani jogar, de ter alegria, de ver a equipe jogar um futebol mais listoso, recuperando essa hegemonia. E também ter uma equipe extremamente organizada, comprometida. Pode ter certeza que nós vamos deixar tudo o que nós temos em prol do Guarani aqui. E como foi a negociação? Foi rápido, assim que você recebeu o convite? Aceitou prontamente? É uma convocação, né? Então, não tem como não aceitar o convite do Guarani. Talvez seja o maior desafio da minha carreira. Estou muito feliz e tenho certeza que vai dar certo. Agora teve uma apresentação aqui no auditório, você foi apresentar os atletas. Como que você reagiu? Como foi esse primeiro contato com os jogadores? Foi bom para a gente se conhecer, esse primeiro contato. Eles entenderam um pouco da filosofia de trabalho, da metodologia de treino, do modelo de jogo. E eu também conhecê-los pessoalmente, juntamente com todo o staff, toda a comissão técnica, toda a diretoria. Então é importante esse primeiro contato. Agora vamos pro campo trabalhar, que é isso que interessa. É, até para a gente te liberar, porque o professor vai ter que ter cena programada para trabalhar, hein? Pelo amor de Deus! Você não vai pagar multa, né? Júlio, agora deixa um recado aí pro torcedor Guarani. Tem o jogo agora contra o Santos, mas no outro sábado contra o Botafogo, aqui em Campinas, o apoio do torcedor será fundamental. Cara, é, o torcedor esquecer, né? O passado, o que passou. Eu sei que é amago, às vezes, fica algumas coisas do passado na memória, mas, assim, pedir uma chance, né, de que o torcedor venha confiar de novo na equipe, na comissão técnica. Pode ter certeza que nós vamos dar o melhor aqui. Nós vamos tirar dos atletas, né, o que eles não deram nos outros lugares. Vamos tirar mais. Vai ter uma equipe extremamente organizada, com as suas funções bem definidas. Tentando sempre o futebol propositivo, o futebol mais vistoso, ofensivo e não vulnerável. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos depolar nesse campeonato. Ah, pois não. Voltando aqui na TV Guarani, agora, pra bater no papo com o superintendente de futebol, Danilo Silva. Danilo, gostaria que você falasse aí sobre a negociação envolvendo a chegada do Toninho Cecílio e também do novo treinador, o Júnior Rocha. Grande abraço. Foi um prazer estar falando com vocês. A gente sabe como é importante a mídia do clube pra passar informação pro torcedor. Tivemos essa negociação com o Toninho Cecílio. Era uma pessoa que vimos buscando no mercado há um tempo pra poder fazer o trabalho juntamente com os atletas. Sabemos da história do Toninho dentro do futebol. Tanto como atleta, como treinador, como executivo. É uma pessoa que a gente traz com uma situação de pulso firme pra poder trabalhar conosco aqui, com as opiniões fortes dele pra poder gerir o nosso elenco e poder trazer uma condição tanto pra comissão técnica, com o elenco, pra podermos buscar nossos objetivos esse ano. Ter uma série B aí mais concreta. Então, obviamente, a gente poder brigar aí pelo acesso. Nós estamos ao lado aqui do Toninho Cecílio, que acabou de ser apresentado aqui diretamente na sala de imprensa aqui do Estadio Brinco de Ouro. Eu gostaria que você deixasse um recado pro torcedor do Guarani. Tem o jogo de segunda-feira contra o Santos, mas depois, no outro sábado, aqui em Campinas contra o Botafogo. Olha, eu queria deixar... Eu sei que a torcida tá machucada. Eu sei disso. A gente acompanha. A gente é do futebol. A gente precisa acompanhar tudo o que acontece. A queda na reta final do ano passado. Aí vem um paulistão que não poderia ter acontecido da maneira que foi, né? Um paulistão também claudicante, perigoso, que conviveu com a crise durante todo o campeonato e começa a série B aí com duas derrotas. Então, a torcida, ela tá machucada e nós precisamos entender isso. A partir daí, eu preciso dizer também que peço um voto de confiança ao novo treinador, à minha presença, aos jogadores principalmente. Peço, é importante, o que a torcida faz lá na arquibancada chega no campo. E o apoio também ajuda muito. Eu sei que a torcida apoia, que ela tá machucada. Mas vamos também nós, né, começarmos a apresentar um futebol que traga a torcida do nosso lado. Eu acho que precisa partir da gente. Eu acho que precisa partir do nosso grupo, começar a conquistar coisas mais importantes. E a torcida, ela não quer só vitórias. Ela aceita ter uma derrota, mas desde que seja um futebol que crie 10, 15, 12 chances de gol, que apresente um jogo muito ambicioso, de luta, de garra, de respeito à camisa. Ela respeita até uma derrota se a equipe jogar assim. A gente sabe disso. Então, eu acho que tá na hora da gente entregar. E ao entregar, trazer a torcida novamente pro nosso lado. Eu sei que ela não deixou de estar do nosso lado. Mas eu quero mais. Eu vou precisar de mais de vocês, do nosso torcedor. Porque ele é a razão do clube existir, né? É o torcedor. Ele que consome, ele que consome jogos, ele que consome produtos, ele que paga ingresso. E o clube existe pelo torcedor. Então, a gente precisa respeitar sempre e tentar atendê-lo. Ninguém mais do que nós, que vivemos no futebol, queremos vencer. Então, eu quero muito entregar. Vou tentar, torcedor, junto com o grupo, junto com o treinador, entregar uma reação. A primeira coisa é reação. Você reagir, começar a pontuar. O que é reagir? Começar a pontuar, encostar um pouco no pelotão da frente. Isso é preciso acontecer. Então, eu vou tentar, com todas as minhas forças e respeito ao Guarani, tentar fazer isso. Valeu, Toninho. Sucesso aí na função. Obrigado, obrigado. Um abraço a todos vocês. Ah, pois não. Este, portanto, Toninho Cecírio, novo executivo de futebol, falando aqui para o torcedor do Guarani. Washington Melo. Ah, pois não. Aqui na TV Guarani.